Nesse episódio do programa Máquinas de Todos os Tempos, vamos conhecer uma importante locomotiva que foi salva de virar sucata. Máquinas de Todos os Tempos Este é o centro do segundo e maior distrito de Petrópolis, chamado de Cader. Ele tem posição de destaque na história do desenvolvimento do município. E essa história passa por esse grande prédio no coração do lugar. São as antigas instalações da Companhia Petropolitana de Tecidos. Fundada em 1873 pelo cubano Bernardo Caimari, a indústria têxtil foi estrategicamente instalada ao lado da cascata que desce o rio Piabanha. Vital para servir a fábrica e já apreciada como fonte de água e lazer dos ali residentes, não demorou para a cascatinha dar nome ao lugar. A fábrica cresceu rapidamente e em seu auge chegou a ter mais de 17 mil metros quadrados de área construída e cerca de 1.800 funcionários. Grande parte dos operários era de origem italiana. Junto com suas famílias, chegaram a representar mais de 40% da população de cascatinha. Em 1883, foi inaugurado o trecho da ferrovia que ligava a vila em Omirim, no município de Magé, até Petrópolis. A cidade passava a ter ligação por trem com o Rio de Janeiro. Em 1884, a Companhia Petropolitana foi adquirida pelo português Barão Matos Vieira. Nesse mesmo ano, foi inaugurada a estação ferroviária de cascatinha. Os poucos metros que separam a estação da fábrica foram interligados por trilhos. É a partir daí que surge a história da locomotiva tipo 060, de fabricação e origem desconhecidas. Essa máquina, em particular, tem uma história muito bonita ligada aqui ao nosso município. Ela é uma máquina que deve ter sido construída por volta de 1890. Porque nós temos registro que em 1994, ela foi adquirida pela Companhia Petropolitana de Tecidos, aqui de cascatinha, e passou a ter uma função que era levar as bobinas de tecido da fábrica de cascatinha até a estação de cascatinha. Então, ela é uma locomotiva auxiliar, vocês podem ver que ela não tem faróis, não tem sinos. Então, unicamente, ela fazia a movimentação interna dos vagões, dentro da área, dentro do pátio da fábrica, e também a ligação entre a fábrica e a estação. Depois, as bobinas eram levadas para o Rio de Janeiro, já em trens de grande percurso. Em foto da década de 1930, a locomotiva Manobreira aparece em frente à estação ferroviária de cascatinha, sendo possível ver ao fundo as casas da Vila Operária, ainda hoje existentes. O declínio da imponente Companhia Petropolitana começa com a crise internacional desencadeada com a quebra da Bolsa de Nova Iorque em 1929. Já nos anos 1940, o uso de caminhões forçou a aposentadoria da velha locomotiva. Aos poucos, os traços de sua passagem foram se resumindo aos velhos trilhos dentro da fábrica. Nos anos 1960, os donos da fábrica começaram a se desfazer das propriedades para pagar dívidas. Estima-se que foi nessa época que a locomotiva tenha sido vendida, indo parar num depósito de sucata no município de Barra Mansa, também no estado do Rio de Janeiro. E aí, está curtindo a história dessa locomotiva? Mais uma de nossas máquinas de todos os tempos? Então, já deixe o seu joinha, se inscreve no canal da Televisual e marque o sininho para ser avisado dos novos vídeos. Em 1964, o jovem Paulo Eisen, filho do dono da Ebal, editora Brasil-América, especializada em gibis, achou a máquina no ferro velho e resolveu convencer o seu pai a comprar a locomotiva para decorar o jardim da editora. O velho Adolfo Eisen, na foto, foi pessoalmente comprar a máquina. Transferida para a sede da Ebal, ela passou por uma reforma e foi decorada como se fosse uma locomotiva das histórias em quadrinhos que a editora publicava sobre o velho oeste americano. Virou atração para a criançada entre 1967 até o início dos anos 90. A Ebal entra em falência, aquilo é abandonado, o prédio da Ebal é transformado em uma escola, falta de recursos e ela começa a ser canibalizada e há um processo acelerado de degradação. De repente, já não tinha mais cabine, estava tudo enferrujado, tinha virado praticamente depósito. Aí surgiu no nosso grupo, quando eu digo nós, é o grupo da Associação Fluminense de Preservação Ferroviária, a figura de um abnegado, de um entusiasta, de um idealista chamado Luiz Otávio de Oliveira, que ao passar de onde por lá, viu a máquina, saltou e se interessou. Mais tarde ele soube que essa máquina ia ser sucateada e ele então raspou o que tinha da sua poupança e foi lá e deu um sinal para que isso não acontecesse e nos comunicou. E nós imediatamente compramos a ideia, nos reunimos no grupo e completamos o pagamento e trouxemos a máquina para aqui, para Nogueira. A ideia era que a máquina fosse incorporada ao museu, aí já num estágio bastante avançado. Foi um trabalho duro libertar a velha locomotiva do entulho que a cercava e do concreto que a prendia ao solo. A operação de remoção e transporte para Petrópolis contou com o apoio da Prefeitura do município. A compra pela Associação Luminense de Preservação Ferroviária ocorreu no início do ano de 2011. E quando nós conseguimos trazer a máquina aqui para Nogueira. Mas a máquina necessitava, tinha restado, ou o que restou da máquina precisava de um restauro bastante profundo. Isso ocorreu anos depois, quase dois anos depois, através de uma verba disponibilizada pela Prefeitura. Foi feito um convênio entre a Prefeitura Municipal de Petrópolis e a Associação e possibilitou que nós fizéssemos a restauração completa da máquina, inclusive ela funcionando. A máquina, todo o sistema de caldeiraria dela funciona perfeitamente. Tanto é que em épocas assim, comemorações, né? Excepcionalmente, nós colocamos essa máquina para funcionar. Toda a saga da velha locomotiva está contada nesse livreto, cujas informações foram extraídas do projeto que foi usado para obter os recursos visando a restauração. Um trabalho elaborado por Luiz Carlos Veiga. O livreto é também uma grande homenagem ao engenheiro mecânico e ferroviário de coração, Luiz Otávio de Oliveira, que dedicou sua vida à preservação ferroviária e foi o grande responsável por essa locomotiva continuar fazendo história. Aqui ele aparece tocando seu clarinete em frente à Baronesa 2, ladeado por seus colegas da Associação Fluminense de Preservação Ferroviária, entidade que ele fundou. Luiz Otávio faleceu em 13 de abril de 2017. Quem hoje visita a locomotiva Baronesa 2 tem atrativos adicionais para tomar contato com a história da ferrovia em Petrópolis. O primeiro é a própria Estação de Nogueira, cuja fundação data de 1908. Dentro dela funciona um centro cultural e também um Museu Ferroviário de Petrópolis, iniciativa da Associação Fluminense de Preservação Ferroviária. O acervo tem peças originais muito interessantes e o ambiente principal reproduz os antigos escritórios ferroviários. Há também peças originais que remetem à história do Barão de Mauá, pioneiro e investidor do transporte ferroviário no Brasil. Essa máquina realmente é um marco para o nosso museu e também, digamos aqui, para a nossa comunidade também. Hoje é um ponto de referência. É rara o momento que a gente não vê uma pessoa aqui tirando uma foto junto a essa máquina. Por quê? Porque tornou-se cada vez mais rara. Infelizmente, o nosso centro cultural está descuidado, com muito pouco cuidado e, consequentemente, também o nosso museu e a locomotiva. Na ausência do poder público, um grupo chamado GAP, que é o grupo de apaixonado por Petrópolis, oriundo da antiga regional de Petrópolis, Associação Fluminense de Preservação Ferroviária, é que mantém não só a locomotiva como o museu. E aí, curtiu conhecer a história dessa locomotiva e a luta dos que se dedicam a preservar a sua história? Contar essas histórias é o nosso objetivo. Então, fica ligado! No próximo programa, preparamos uma surpresa celebrando esses primeiros 10 episódios de Máquinas de Todos os Tempos. Não perca! Máquinas de Todos os Tempos